Olá, sejam muito bem-vindos ao Jurisdição Fluida, o podcast do projeto de pesquisa Desmaterialização Territorializada, Redefinindo as Fronteiras do Trabalho Judicial, patrocinado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Beijo 2348-72 é um filme brasileiro dirigido por Walter Rogério, que ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Brasília de 1990 e quase levou um quiquito no Festival de Gramado. O filme conta as desventuras do operário Norival, dispensado por justa causa por beijar sua colega de trabalho, Catarina. Porém, mais do que isso, o filme reconstitui as agruras do processo trabalhista que Norival move contra a sua empresa. Tudo está lá. A audiência trabalhista com a presença de juízes classistas, o apelo às instâncias superiores e a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que mais parece um olímpico presidido por Zeus. Há, contudo, algo cuja representação é imaterial. O título do filme é o número de um processo, uma numeração muito diferente daquela que foi homogeneizada pelo Conselho Nacional de Justiça e que deixou de ser utilizada. Era uma numeração semelhante que utilizávamos nos balcões das antigas Juntas de Conciliação e Julgamento, onde servidores nos atendiam e procuravam a informação sobre o andamento do processo com velhas fichas de papel. De posse da informação começava a saga da localização dos autos dentro da Secretaria da Junta, posteriormente, Vara do Trabalho. Era uma justiça cartorária e totalmente baseada no papel. Não por acaso, como desdobramento da reforma do Judiciário, um dos projetos mais importantes foi o Justiça Sem Papel, que por conta do patrocínio privado foi objeto de enormes controvérsias. Pouco tempo depois, veio a Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que regulamentou a informatização do processo judicial. Quase duas décadas depois, não há mais papel como suporte do trabalho judicial. O processo desmaterializou-se e migrou para o mundo virtual. Eu sou Roberto Fragali, juiz do trabalho, e seguindo um roteiro escrito em papel, hoje converso com Fabiano de Abreu Pifelstiker, espero ter pronunciado corretamente o nome, juiz do trabalho titular da 19ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e coordenador nacional do processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, durante as gestões dos ministros Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi e Emanuel Pereira, à frente do Tribunal Superior do Trabalho. E Firmo Leal Neto, juiz do trabalho titular da Vara do Trabalho de IPAU, no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, a Bahia, e juiz auxiliar da presidência do TST, atuando na área de tecnologia da informação, especialmente na observância das diretrizes e objetivos da política de governança de tecnologia da informação e comunicação do CSJT. Nossos convidados estão profundamente envolvidos com o uso da tecnologia na Justiça do Trabalho e poderão nos ajudar a entender um pouco mais do seu impacto sobre trabalho judicial. Mas, antes de falarmos de tecnologia, eu queria pedir que vocês se apresentassem para o nosso ouvinte, falassem um pouco de sua trajetória na Justiça do Trabalho e seu envolvimento com a tecnologia. Como vocês chegaram a esse ponto? Bem, começa? Olá, Fragalho. É um prazer poder estar aqui com você e com o pessoal que está ouvindo o podcast. Bem, a minha história na tecnologia, ela começa praticamente quando eu entro na magistratura, há 21 anos atrás. Mas, efetivamente, tem início por volta do ano de 2009, quando eu fui escolhido como coordenador de informática da Amata 3, da Associação dos Magistrados Trabalhistas lá da terceira região. Eu fui coordenador de informática em duas gestões seguidas. Em 2012, quando começou o PJE, o processo eletrônico na Justiça do Trabalho efetivamente, eu já fui convidado a participar no grupo de negócios aqui no TSP, ajudando a construir as regras negociais, a definir os parâmetros de necessidade do usuário do processo eletrônico que estava começando naquela época. Então, em 2012, eu comecei a vir para o TSP. Tem 10 anos que eu estou aqui. Fui, participei de grupos de negócio em várias gestões e estou a três gestões aí com a frente da Coordenação Nacional Executiva do PJE. Então, eu estou extremamente envolvido nessa construção, eu vivenciei de perto as alegrias e as agruras da evolução do processo eletrônico na Justiça do Trabalho. Então, essa é a minha história. Resumidamente, esse é o caminho que eu trilhei dentro da área da tecnologia, dentro do judiciário. Obrigado, Fabiano. A gente vai voltar um pouco a essa trajetória de êxitos e agruras, né? Firmo, o que você conta para a gente? Como é a sua trajetória? Meu envolvimento com a tecnologia foi bem anterior à magistratura, bem anterior a esse período aí que o doutor Fabiano falou. Na verdade, eu sempre fui entusiasta da tecnologia. Meu primeiro computador era um Sinclair. Na verdade, parecia só um teclado que você ligava na televisão, na entrada da antena. Você escrevia, desenvolveia o programa em Basic e você apertava o Play Rec para gravar tudo aquilo que você fez. Depois você, para recuperar tudo na tela do computador, isso era antes do Windows, né? Você apertava o Play, ouvia aquele barulhinho e aparecia a agenda digital na tela do computador. Na verdade, eu acho que dava mais trabalho para fazer a agenda digital do que se a gente usasse o papel. Mas, enfim, era um começo. Depois eu entrei na magistratura. E aí, sempre participei de comitês de informáticas do regional. Assim que lançaram Via Voz, eu comecei a fazer audiência já digitando para reconhecimento de voz na própria ata de audiência. E foi um crescente. E aí, há muitos anos, eu já participo como membro do Comitê de Segurança da Informação dos Regionais, Comitê de Informática do Tribunal, Até que, neste ano, fui convidado a vir aqui, né? Auxiliar o ministro como juiz auxiliar da área de tecnologia do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E aqui, eu fico encarregado tanto da gestão da área judiciária, da parte de informática, que da área administrativa, que as pessoas, às vezes, não sabem, mas ela é tão grande quanto a área judiciária, né? Que são os sistemas administrativos, né? Que fazem a gestão de toda a parte de pessoal e orçamentária do tribunal. Vamos começar o nosso papo falando um pouco da área judiciária, né? Já que o Firmo fez essa distinção, chamou a atenção para essa distinção da área judiciária e da área administrativa, né? Há pouco mais de 10 anos, entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, parece uma eternidade, a Justiça do Trabalho inaugurava o PJE nas varas do trabalho de Navegantes, em Santa Catarina, Calcaia, no Ceará, Várzea Grande, no Mato Grosso, e Arujá, em São Paulo, né? Eu me recordo, eu já era juiz em São João de Meriti e pensava, quando é que isso vai chegar aqui? Veio mais rápido do que eu imaginava. Hoje, a Justiça do Trabalho é quase integralmente eletrônica, com 98,5% dos seus processos tramitando de forma eletrônica. É a desmaterialização quase total do trabalho, com o desaparecimento do papel como suporte. Como é que vocês reconstituiriam essa trajetória do PJE ao longo de uma década? Eu sei que o Fabiano está de viagem marcada para o Rio de Janeiro para poder fazer uma apresentação presencial sobre o assunto. Pode antecipar um pouco para a gente, como é que é essa trajetória desses 10 anos? É, Fragalho, é isso que você colocou. A história começa efetivamente na Justiça do Trabalho, numa experiência unificada, porque antes do PJE a gente já tinha alguns tribunais com experiências de processos eletrônicos, por exemplo, o TRT-18 em Goiás, o TRT-13 na Paraíba, que contava até com sistemas eletrônicos mais evoluídos que o PJE da época. Para eles, foi uma espécie de um retrocesso. Então, já havia experiências isoladas naquela época. Mas, efetivamente, em 5 de dezembro de 2011, foi criada a vara de navegança. A vara não existia. Foi criada, a primeira vara é totalmente eletrônica da Justiça do Trabalho, criada para essa finalidade. E ali teve início a implantação do PJE, que era um projeto ambicioso do CNJ. Era um projeto que, naquela época, nasceu com grandiosidade, com a ideia de que o sistema judiciário eletrônico fosse um só. Tanto para o PJ, quanto para a Justiça do Trabalho, quanto para a Justiça Eleitoral, ou seja, para os diversos ramos do Poder Judiciário. Era uma proposta ambiciosa demais. Se imaginava que seria possível, o tempo mostrou que isso foi uma prática inviável, porque as necessidades de um tribunal do júri, por exemplo, são completamente diferentes da necessidade de uma vara de fazenda pública ou da Justiça do Trabalho. Havia requisitos negociais completamente distintos. Mas essa história começa lá, efetivamente, em 2011. Em 2012, na gestão do ministro João Orestes da Lazer, aqui no PSD, ele faz uma gestão muito dura de implantação do PJE. Ele estabelece metas muito radicais e muito inflexíveis de implantação, começando pelo primeiro grau, onde o volume e a complexidade dos atos processuais são muito maiores. Não preciso dizer nada, por exemplo, que o TSP, agora, em 2022, está fazendo a abertura do que a gente chama das torneiras para ter uma distribuição no PJE. E a gente já estava falando sobre implantação a fósseps em 2011, nas varas, onde eu tenho uma complexidade de uma tramitação processual gigante. Eu tenho perícia, eu tenho que ouvir testemunha, eu tenho cartas precatórias, eu tenho uma série de procedimentos que, eletronicamente, parecem simples, mas não é. Transformar o papel no eletrônico é uma coisa custosa. Foi uma coisa custosa. Foi um processo de aprendizado que o Código nem pertencia à Justiça do Trabalho, nem pertencia ao CNJ, e o CNJ não era capaz, naquele momento, de dar sustentação. Mas o CNJ não esperava que houvesse uma adesão tão forte da Justiça do Trabalho ou de qualquer ramo do Poder Judiciário. E a Justiça do Trabalho realmente foi a primeira, e talvez a única, do ramo do Judiciário que fez a implantação total do PJE na sua concepção primária. Lembrando que o PJE era um sistema do TRF-5, lá do Nordeste, lá de Pernambuco, criado pela Justiça Federal, para a Justiça Federal, atendendo aos objetivos da Justiça Federal. Quando bateu aqui na Justiça do Trabalho, a gente se deparou com um sistema que não atendia, que não tinha, por exemplo, uma sala de audiências decente. Tanto é que, até hoje, nós usamos um sistema satélite, que é o áudio. Porque nem sistema de audiência, porque na Justiça Federal, naquele momento, naquela época, também tinha muitos juizados, não havia muito sentido nisso. havia, por exemplo, a especificação dos assuntos. Porque na Justiça Federal é importante saber o assunto, porque lá não há, em regra geral, acumulação de pedidos. Os pedidos são só restituição do imposto de renda, revisão de benefício, expulgos inflacionários da FGTS. Mas é um assunto. A Justiça trabalha uma pluralidade de assuntos. Então, não adianta nada eu ter um processo com a identificação do assunto aviso prévio. Isso não me diz nada. Na mesma ação que eu tenho aviso prévio, eu tenho jornada de sanabilidade, eu tenho horas extras, eu tenho danos morais, ou seja, todo mundo já sabe dessa situação. Então, foram precisos ajustes muito profundos do sistema. E isso levou a uma ruptura, muito no início, com o CNJ. A Justiça do Trabalho Civil se viu obrigada a dar sustentação e a fazer modificações no sistema que o CNJ não foi capaz de fazer ou capaz de atender naquele momento. E aí, criou-se um braço distinto, e apesar do sistema hoje chamar PJE e ter as mesmas cores, o mesmo front-end, a mesma característica visual do PJE e do CNJ, são dois sistemas completamente distintos. Depois que você passa da página inicial, você vê duas coisas completamente diferentes. Porque foram mais de dez anos de evolução, foram mais de dez anos de uma construção voltada aos interesses da Justiça do Trabalho. Isso foi necessário. E isso foi feito usando ou utilizando a mão de obra dos servidores da tecnologia dos tribunais, dos próprios tribunais do CNJT. Não houve contratação de fábricas de software, não houve contratação de empresas externas, se isso foi a medida mais acertada ou foi um equívoco, a lei proíbe a cessão do código para empresas privadas. Então, a solução foi feita dentro desse contexto. Mas essa implantação muito virulenta, que hoje eu vejo, hoje, olhando para trás, que já passou tudo, se não fosse assim, talvez não tivesse acontecido. Mas foi assim. A história, a gente não tem um si na história. A história acontece o que aconteceu e aconteceu essa implantação a fósseis que gerou um descontentamento absurdo. Os advogados aí no TRT1, no Rio de Janeiro, eles chegaram a fazer um abraço coletivo em volta do tribunal, pedindo, pelo amor de Deus, para desinstalar o PJR. As pessoas tinham muita dificuldade, porque além da dificuldade da transição do físico para o eletrônico, que era uma ruptura muito grande na metodologia de trabalho, de séculos de trabalho, porque processo da forma encadernada, amarrada, carimbada, rotulada, isso era feito desde o século XIV, nos tribunais da Inquisição, e continuava do mesmo jeito até o final dos anos 2000. Então, era uma mudança. Além dessa ruptura de mentalidade, eu tinha também uma ruptura baseada num sistema que era pouquíssimo confiável. Ele era extremamente instável, ele era extremamente desorganizado, ele não atendia as necessidades, e, ao mesmo tempo, eu era obrigado, o usuário era obrigado a usar aquilo ali que tinha. Então, foi uma corrida desenfraiada quanto tempo nesses dez anos, para tornar o sistema, primeiro, confiável. Depois que ele se tornasse confiável, se tornasse apto a atender as necessidades. Então, foi um processo custoso, foi um processo longo, que envolveu um trabalho intenso, e que hoje, graças a Deus, é um sistema maduro, é um sistema com arte e tecnologia de conta, é um sistema que prima pela performance, pela usabilidade, pela acessibilidade. pela segurança. Esse, doutor Filmo, é um especialista em segurança, e a preocupação maior dele, hoje em dia, talvez, nós atingimos um nível de maturidade tão grande dentro do PJF, que hoje as preocupações são muito mais voltadas para uma questão de segurança do que propriamente de estabilidade, ou de falta de um botão, ou de visualização. Hoje, um juiz, um servidor, e com a entrega do painel do advogado, agora, nessa gestão, o advogado vai ter um sistema que é invisível a ele, como deve ser qualquer instrumento. O instrumento deve ser invisível, ele deve não... Se você não está enxergando o instrumento e nem lembra que ele existe, aquilo é ótimo, porque ele não te atrapalha em nada, porque a gente só lembra das ferramentas quando elas estão nos atrapalhando. O PJF conseguiu, em grande parte, se tornar invisível. Ainda tem defeitos, ainda precisamos evoluir isso, tornar o sistema único, com migração em nuvem, o doutor Filmo talvez possa falar melhor sobre isso, mas o fato é que foram dez anos de muita evolução, de muito trabalho, mas também de muita dificuldade. Dificuldade de operar um sistema que as pessoas não conheciam, e um sistema que era instável, para dizer o mínimo, e que fez uma mudança de mentalidade muito profunda na forma como se leva o processo judiciário. Não era simplesmente pegar um papel e colocar numa tela de computador, é muito mais do que isso. É a própria automatização de atividades, é a própria diminuição de tarefas, é a própria migração de serviços que eram feitos por determinadas pessoas, passando a ser feitas por outras pessoas, como, por exemplo, a autuação do processo que era feita por servidores, passou a ser feita pelo advogado ou autor. Houve toda uma mudança gigantesca, que envolve mentalidade diferente, que envolve um costume hoje diferente. Hoje ninguém mais defende a volta do processo de papel, você não vê essa conversa mais. Isso não é uma, não é uma, não é um momento, não é um assunto de pauta e já há muitos anos que não se fala mais nisso, nem se pensa nisso. O que se quer é uma evolução melhor do sistema, tornar o sistema com mais funcionalidades, com outras melhorias, mas ninguém efetivamente, como ninguém pensa, por exemplo, em voltar para um banco para pagar um boleto no caixa se ele pode pagar com o celular dele. Isso é óbvio, isso passa parte da tecnologia. Talvez haja controvérsia com esse retorno de banco, mas... Eu gostei muito da ideia do tornar invisível, acho que é uma ideia que é explorar e notei que o Fabiano lembra da data de criação da vara de navegantes como se fosse o nascimento de um filho, porque ele falou sem hesitação, 5 de dezembro de 2011. Firmo, a sensação para você 10 anos depois é a mesma? Eu gosto muito quando a gente fala em 10 anos de contextualizar, para que a gente não fique lá julgando o passado com a ideia do presente. o que são 10 anos, lá 2010, 2011, por exemplo, nós não tínhamos, por exemplo, um sistema de navegação por GPS, quer dizer, a gente precisava de um equipamento para isso, que era o TomTom, não sei se vocês lembram, não existia um GPS embarcado em um celular, o primeiro foi o iPhone que chegou depois. Então, naturalmente, ninguém falava Uber, porque você não tinha nem o GPS no celular, não poderia ter Uber. rede social era o Orkut, quem lembra disso, 2011 foi a chegada do Netflix no Brasil, esse streaming estava começando agora, nós tínhamos 40% da população utilizando a internet através, isso existe, mas muito pouco da Lans Houses, vocês lembram disso ainda, e do famoso MSN, era assim que a gente se comunicava, no celular era o SMS, e quando chegava em casa ligava o computador para acessar o MSN. Então, era uma época em que a informatização não é como nós temos hoje, era uma coisa muito mais rudimentar ainda, e claro, nós tivemos uma série de dificuldades na implantação do, algumas já ditas aí pelo colega Fabiano, na implantação do PJE, no desenvolvimento PJEP. Primeira discussão que eu me lembro foi aquela questão do código aberto, vai usar código aberto, não vai usar código aberto, isso foi uma grande discussão na época, a gente acabou desenvolvendo com nossos próprios servidores, o que foi um desafio muito grande. Um segundo desafio enorme que eu vi na época para todos os regionais, a questão da infraestrutura. Importantíssimo, o que nós tínhamos dentro dos tribunais era um sistema de informáticas para fazer tramitação de processo, o processo era físico, o juiz despachava e o servidor e colocava ali, despacho, vista a parte contrária, autos conclusos, processo publicado, você praticamente não precisava ter um sistema de armazenamento de dados no tribunal muito grande, e de uma hora para outra você vira a chave. Aí você precisa ter uma rede complexa dentro do tribunal, você precisa ter um sistema de armazenamento grande, complexo e seguro, e os tribunais não tinham nada disso. Então, era um desafio enorme. Terceiro desafio, capacitar milhares de servidores, capacitar milhares de advogados, na época eram cerca de 524 mil advogados, hoje temos mais de um milhão, então, capacitar os magistrados, outro desafio muito grande, um desafio que o colega Fabiano falou e que de fato é muito grande, que é o desafio cultural. Eu considero, é uma palavra muito usada hoje, disruptivo, eu considero o PJ a ferramenta mais disruptiva do judiciário, ela mudou completamente a forma de trabalhar de todo mundo, dos advogados que passaram a ter que juntar as peças do processo, dos oficiais de justiça, do secretário de audiência que deixou de juntar as peças do processo, dos magistrados que geralmente viajavam com duas malas, uma pequena com roupa, outra grande para botar processo e trazer, então, foi uma mudança muito grande e as resistências também foram enormes, até por conta da forma como foi implementado aí, como bem disse o colega Fabiano, foi meio a forceps, mas se não acho que talvez nem saísse, e uma outra dificuldade, um desafio grande que eu acho que se mantém até os dias atuais, que é a unicidade de sistema, nós conseguimos fazer um sistema que funciona exatamente da mesma forma para os 24 tribunais regionais do país, eu acho que só a justiça do trabalho conseguiu fazer isso, você não vê isso em outros ramos do judiciário, os tribunais de justiça de uma forma geral eles possuem o PJE, mas existe uma grande diferença entre uma versão e outra, e nós conseguimos essa unicidade dentre os regionais, entre os nossos regionais, e isso é muito importante, isso é muito importante, isso gerou consequências interessantes no dia a dia, a gente acaba para fazer um produto tendo que ouvir a opinião de outros regionais, e aí a gente aprende como é que outros regionais trabalham, trabalham de forma diferente, isso é muito enriquecedor, é muito enriquecedor, e a gente acaba fazendo um produto que atenda a todos, e é um ganho muito grande de experiência e de inovação com esse procedimento de criação, mas os desafios continuam, só fazem modificar, agora nós temos outros desafios, desafios grandes também, a ser enfrentado pelo PJE, mas eu acho que nós passamos dessa fase inicial aí, nesses dez anos, que eu pessoalmente reputo que foram dez anos de sucesso na implantação do sistema. É, uma bela reconstituição dessa última década, né, que a gente vivenciou na Justiça do Trabalho. Vocês falam de preocupações que teriam sido resolvidas ou teriam sido minoradas, de novas preocupações, de novas inquietações que começam a surgir, mas há algumas que talvez permaneçam, né, que estão sempre presentes, como, por exemplo, a discussão sobre acesso à justiça, como é que a gente proporciona acesso para quem não é incluído digitalmente ou quem tem toda uma dificuldade de acesso digital, ainda mais num contexto, eu não vou chamar de pós-pandemia, né, mas num contexto de pandemia minorada ou de uma pandemia ainda em curso, né, vocês chamaram atenção para uma série de elementos, mas algumas, inclusive Fabiano disse que eram inquietações que talvez estejam resolvidas, como a inquietação em torno da acessibilidade e da usabilidade, mas, assim, é comum, é reiterado, eu vejo com grande frequência uma crítica intensa ao chamado exagero de cliques que são exigidos para despachar, para fazer juntada, para fazer o processo andar, enfim, o que que a gente faz para enfrentar, por um lado, as dificuldades de acesso e, por outro lado, para facilitar o usuário no cotidiano do PJM. Eu acho que, eu vou responder a questão dos cliques e vou deixar você falar do acesso, que é a parte mais difícil. a questão de cliques, a quantidade de cliques, ela é muito inerente à própria atividade que a gente tem. Se a gente parar para pensar, vamos imaginar, eu dei o exemplo do banco, mas vou dar o exemplo do banco só para a gente poder entender. Hoje, uma operação muito simples dentro de uma operação bancária do celular ou no aplicativo de computador é o PIX. A pessoa faz um PIX e transfere o dinheiro rapidamente e é uma funcionalidade simples. Para fazer um PIX, a pessoa clica com o botão ou escreve lá cerca de cinco ou seis vezes. São cinco ou seis cliques que a pessoa tem que dar. Ela primeiro clica que é o PIX, depois ela clica se é CPF, se é telefone, o que é. Depois ela clica o valor, depois ela clica se quer tap-se-ri, depois ela clica se quer salvar o contato, depois ela clica para avançar para frente, depois ela clica para confirmar, depois ela clica para fechar a tela de sucesso. Ou seja, são seis cliques para fazer uma operação relativamente simples como é a transferência de PIX. Só que ninguém faz uma transferência de PIX a cada minuto. Isso é feito uma vez por dia, duas vezes por dia, depende da frequência com que a pessoa está fazendo os seus pagamentos das suas transferências. Mas são operações esporádicas. No processo eletrônico, o servidor está trazendo para dentro do computador todas as atividades que ele fazia manualmente. De bater o carimbo, de escrever a juntada, de escrever o despacho, de pegar o processo, levar na mesa do diretor, do diretor, pegar o processo, levar na mesa do juiz para o juiz, pegar o processo de volta, devolver. essa transição manual muscular que era feita passou a ser feita com PIX. Efetivamente, o que se pode fazer, o que se tem feito dentro do PJE é a automatização de tarefas. Isso é uma coisa que tem sido feita e os robôs têm aparecido muito para automatizar essas tarefas que são não intelectuais. de se enviar o processo para o diário eletrônico, receber a intimação do diário eletrônico, gerar a intimação eletrônica, gerar a certidão de juntada, gerar a certidão de movimentação. Ou seja, todas essas movimentações, tudo isso que era feito de forma manual, isso passou a ser feito de forma automática, o que já diminuiu muito. Mas também essa quantidade de cliques é muito decorrente da arquitetura que foi planejada pelo CNJ lá atrás, em 2011. A gente tem que voltar nisso. Porque o PJE foi escolhido pelo CNJ justamente porque ele trabalhava com a ideia de fluxo. Os outros sistemas eletrônicos, por exemplo, o Airproc, o processo não fica se movimentando. O processo está parado. Ele está parado, eu clico lá e quero fazer um despacho, eu faço um despacho, eu quero fazer um alvará, eu faço um alvará. No PJE, eu tenho que deslocar o processo no fluxo. Essa é uma ideia meio mental, é uma ideia mental, é uma ideia meio abstrata, mas é como se o processo estivesse saindo da mesa do juiz, para ir para a mesa, eles trouxeram uma concepção física para dentro de uma realidade virtual. Isso faz com que os cliques sejam necessários para você, o que você fazia com a mão tirando de um lado e levando para o outro, agora é feito com o clique, porque a opção do CNJ foi por um processo de fluxo. o fluxo traz a vantagem de me mostrar o estado do processo. Eu sei que o processo está contigo, eu sei que o processo está aguardando audiência, eu sei que o processo foi remetido para o segundo grau, porque o fluxo me dá essa ideia, isso chama-se máquina de estado. Só que hoje o PJE tem uma máquina de estado muito mais eficiente do que o próprio fluxo, que são os chips, que foram feitos, inclusive, pelo TRT do Rio de Janeiro, que indicam as circunstâncias ou atividades ou situações específicas de um processo através de lembretezinhos pequenos que aparecem em cores distintas para dar a relevância que possa ter. Então, eu não precisaria mais trabalhar com a ideia de fluxo. Essa é uma ideia que pode ser eliminada. Então, se nós queremos eliminar os cliques, para mim, nós passamos por dois caminhos hoje viáveis, independentemente dos estereotões alternativas. Primeiro, se eliminar o fluxo como máquina de estado do PJE e o segundo, utilização de robôs para automatização de tarefas, como os robôs, por exemplo, do TRT do Paraná, como os robôs do TRT do Rio Grande do Sul fazem isso com muita proficiência. Então, me parece que são esses os dois caminhos que seriam trilhados para diminuir essa quantidade de cliques. Firmo, o Fabiano deixou, dizendo assim, vou deixar o acesso para você e vou responder os cliques, mas antes de eu passar a palavra para você, deixa eu colocar uma pimentinha nessa resposta dele. Não tem aí um contrassenso entre disruptivo que você mencionou na sua resposta anterior e a concepção como fluxo que faz uma transposição de um modelo físico para o modelo eletrônico? não parece paradoxal? Não tem aí um negócio contraditório? Tem tudo de contraditório. Aliás, o processo eletrônico vive as contradições do passado. O presente é construído a partir do passado e as experiências são muito difíceis de serem eliminadas. As pessoas vejam, por exemplo, a resistência com as audiências virtuais. Os juízes têm que estar presentes, as partes têm que estar presentes, porque esse era o modelo que era utilizado. Nós estamos enfrentando em relação a isso a mesma resistência que nós enfrentamos quando implementamos o PJE. Mas isso é outro assunto. Mas só para te mostrar como que as práticas ficam arraigadas, se você pegar qualquer petição inicial ou qualquer petição dentro do PJE, 99% delas vão para escrever o DMJ, excelentíssimo juiz, não sei das quantas, vem um espaço e aí eles começam a escrever a petição, porque esse espaço era um espaço que se usava para bater o carinho de juntar na petição. Essa é uma prática que ficou no teu menor sentido. Até hoje tem advogados que fazem a petição pedindo vista do processo, sendo que o processo está disponível para ir 24 horas por dia. Tem parte que pede prazos sucessivos, como sucessivos se os autos são o mesmo para todo mundo no princípio da ubiquidade. Então, essas práticas, essas concepções, elas ficaram muito arraigadas. Então, para mim, é todo um contrassenso. A ideia do fluxo dentro de um... como máquina de Estado para gerenciar o processo, ela é absolutamente contraditória. Ela é um retrocesso. Ela é um pedaço do passado que não foi eliminado, como esse espaço da petição, como as petições de vista, como outras práticas que ficaram e estão custando ou aos poucos vão sendo eliminadas. É porque a mudança de mentalidade é muito complexa, ela é muito difícil. O volume de coisas que você tem que alterar na sua vida não foi fácil. Firmei o acesso. Eu posso falar um pouco também do excesso de cliques? Eu vou entrar um pouco nisso que você falou também, da questão do contrassenso. Ontem, eu participei de uma apresentação na inauguração do nosso laboratório de inovações aqui. E uma das coisas que eu falei é que nós digitalizamos tudo, mas nós não mudamos a metodologia de trabalho. Ou seja, o que fizemos na verdade foi digitalizar o mofo. Nós pegamos aquelas concepções antigas que tínhamos e colocamos em bytes e bits, mas a forma de trabalhar continuou a mesma e deveria ter sido pensada de uma forma completamente diferente. Quer ver um exemplo disso? Que é o exemplo mais prático que eu costumo falar. o PJE não tem um sistema de gerenciamento de dados e de processos. Ele não foi construído com essa concepção. Então, foi necessário construir um extrator para você pegar as informações para saber quantos processos estavam conclusos com o juiz. Porque isso não estava no script lá do PJE. Então, nós tivemos que fazer um extrator para pegar todas as informações porque ele não foi pensado desta forma. Ele não foi pensado de forma digital Se você quiser fazer uma correição hoje, ela tem que ser feita de forma digital. Você não pode fazer uma correição como se fazia antigamente no processo físico e no processo digital. Então, a concepção é completamente diferente. Esse tipo de inovação é que nós temos que fazer e trazer agora. Em relação especificamente ao excesso de cliques, eu acho que tem uma meia-culpa. Nossa! Por quê? Por quê? Mas não é uma meia-culpa proposital. É que nós resolvemos desenvolver o sistema como naquela época várias empresas estavam desenvolvendo sistemas. E a preocupação era desenvolver o sistema. Não tinha essa preocupação que se tem hoje e que nós estamos tendo muito aqui hoje no Conselho de ver a experiência do usuário. A experiência do usuário é que é importante. Você está fazendo o produto para ele. Você não está construindo um processo digital apenas para ter a tramitação daqueles documentos. Tem uma pessoa lá no fim da ponta, tem o fator humano, tem aquela pessoa que vai usar o processo. O processo está sendo feito para ele. O processo está sendo feito para a sociedade para dar o direito, para, na verdade, o Estado fazer a entrega do direito, mas antes disso tem pessoas que trabalham com esse processo. e isso não foi muito pensado lá atrás. A questão era fazer, a coisa andar, fazer funcionar. Vamos fazer o carro, mas não quero saber se está confortável ou não. O importante primeiro é fazer o carro. Então, agora nós estamos fazendo esse ajuste. Isso foi uma curva de aprendizado. Olha, tão importante quanto o carro é você também dar conforto para quem está dirigindo. Então, isso vem um processo, é um processo longo, é um processo que nós estamos construindo, mais que ele tem dado resultado. Os produtos que estão saindo já são muito pensados nessa parte de usabilidade, tentar evitar os cliques aí e quando não dá para evitar os cliques, enquanto não dá para consertar o que foi feito, a solução tem sido essa aí, a utilização de robôs para automatizar e pelo menos trazer conforto para os usuários, seja magistrados, seja servidor, até mesmo os advogados. Bem, agora, o acesso é complicado, o acesso é o problema que nós temos, é um problema da exclusão digital. Não pense que a justiça não teve com a implantação do projeto da E problema de exclusão digital. Nós tivemos centenas, se não milhares, de servidores que foram digitalmente excluídos nesse processo. Eu tinha um na minha vara que eu me lembro que era uma máquina de trabalhar, já tinha uma certa idade, inclusive se aposentou há pouco tempo, mas eu tentei, fiquei um dia atrás dele para ver como é que ele fazia ali, era uma briga dele com o mouse, ele tentava botar o ponteiro para o lado, ponteiriar para o outro, você via que ele, de fato, não tinha ali intimidade com a tecnologia. Então, nós tivemos esse problema internamente e externamente também tivemos, tivemos problemas, como temos problemas de acesso até hoje, nós temos várias que durante a pandemia isso ficou evidente, ficou mais evidente ainda, quer dizer, com as audiências telepresenciais, muitas pessoas não tinham equipamentos para poder acessar e fazer uma audiência, não é só isso não, o custo no Brasil ainda é muito alto, principalmente para a população de baixa renda, quem tem um plano de internet aí, você consegue pagar por mês, R$ 180, ter 40 gigas de internet, mas quem faz aquela compra pagando só aquele 1 giga que vai ter de direito, primeiro que paga o giga caro, porque o plano pré-pago é muito mais caro do que o pós-pago. Segundo que, se você for olhar o Google Meet, o Zoom, o consumo de baixa é enorme, então, aquilo ali vai ser consumido provavelmente em 5 ou 10 minutos, ele não vai conseguir terminar a audiência dele sem gastar uma fortuna, então, essa acessibilidade de fato ainda é um problema, é um problema que tem que ser enfrentado pelo Estado, tem que ser enfrentado pelo Judiciário, afinal de contas, eu digo isso e digo isso com muita tranquilidade, nós criamos o PJE, nós digitalizamos o processo e isso tem um custo, e um custo que tem que ser arcado por quem fez e quem disponibilizou essa forma de acesso e deixou tão somente essa forma de acesso à disposição das pessoas. É, legal, tem um, assim, a preocupação com o custo social das transformações que a gente produz certamente devem acompanhar as nossas tentativas de melhoria, né, é, um, uma outra consequência do PJE que a gente percebe, né, ao longo dessa década de utilização, é que ele contribuiu para eliminar o tempo morto, ele intensificou enormemente o trabalho, né, ele produz aquela sensação de um trabalho contínuo, incessante, permanente, né, não precisa pedir vista dos autos porque os autos estão disponíveis o tempo todo, como disse o Fabiano numa das respostas, né, eu me recordo que uma das coisas que fazia, assim, uma inveja do colega era, há alguns anos atrás, a gente ter, a gente podia dizer, assim, eu estou zerado, não tenho nada, está tudo resolvido, né, não tenho nada pendente, hoje me parece quase impossível dizer que eu estou zerado, eu zero 30 segundos depois, aparece processo do nada, aparece do nada, ele brota, ele brota, ele é quase geração espontânea, né, essa intensificação, ela não produziu efeitos inesperados na saúde de servidores e juízes, né, o que que, como é que vocês percebem a questão dessa intensificação e as consequências dessa intensificação nas rotinas de trabalho de juízes e servidores? Bom, eu vejo isso claramente, o que houve, na verdade, na minha opinião, foi uma modificação da pressão, porque o sujeito trabalhava numa vara em que tinha pilhas e pilhas de processo em cima das mesas, em cima da mesa dele, e aquilo ali ele gerenciava, me parece que ele pensava que talvez aquilo ali fosse enxugar gelo, porque aquela montanha de processo jamais se acabava. Isso que você falou é muito característico, porque você trabalha no PJS e assina todos os despachos, na opinião, no trabalho do juiz, a gente assina todos os despachos, assina todas as atas, zera as sentenças, dois segundos depois já tem de novo o despacho para fazer. E isso também com servidores, isso também com advogada, já cheguei a trabalhar no PJS, dando uma decisão de embarço de declaração e menos de um minuto depois eu online o advogado já tinha feito outra manifestação e eu já respondi também, parecia um joguinho, um jogando a bola para o outro. É lógico que isso gera uma ansiedade. Essa atividade online incessante é o mesmo nível de estresse que a gente tem nessas redes sociais que não param, que é a informação que não acaba de chegar, as pessoas plugadas e conectadas no tempo inteiro é quando acordam antes de escovar o dente, antes de ir no banheiro, já estão olhando o celular. Isso me parece ser um problema da pós-modernidade tecnológica que nós vivemos. Isso traz desgaste, isso traz depressão, isso traz ansiedade, traz um desconforto de pensar que a coisa não tem fim, que você nunca fica zerado, que você não termina. É uma coisa que não termina, é como se fosse um mito de sísifo lá, que você empurra a pedra, ela cai para o outro lado, você empurra a pedra, ela cai para o outro lado e não para. E o PJR exerceba isso de uma forma muito visível, muito visível. Porque enquanto eu tinha um processo físico, às vezes ele ficava represado num setor, esperando alguém carregar um carrinho para levar para você. Ainda tinha um tempo que o PJR é online. Os processos remetidos para o segundo grau aparecem para o embragador, devolvem, recebem, peritos já juntos, quando o outro já manifesta. É um movimento maluco e incessante. Isso gera um constrangimento e uma ansiedade, no meu ponto de vista, que precisa ser trabalhado. Como que a gente gerencia essa nova realidade? Como que a gente entende quais são os limites da minha atividade ou o meu limite da minha capacidade física, mental, de trabalhar com isso? porque essa facilidade ela traz por baixo dos panos ou de forma por cima dos panos metas cada vez mais auspiciosas, metas cada vez mais grandiosas, metas cada vez mais impossíveis de serem cumpridas. A corrigidoria, as corrigidorias, o CNJ é capaz de fazer essa fiscalização online da vida do juiz o tempo inteiro, da atividade do servidor do tempo inteiro. Eu como juiz, por exemplo, no início da minha carreira 21 anos atrás, eu não sabia quantas petições eu tinha para despachar. Para você, Fabiano, apesar de você estar falando isso, você não acha meio contraditório também você falar que ninguém quer largar e voltar para o processo físico? Sim, não, 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 não. Eu vou estar na pimentinha também. Não, não, sim, claro. Não, mas é porque a base de trazer nada na vida é só bom, nada na vida é só ruim. Tudo tem o lado bom e tudo tem o lado ruim. O lado bom do PJR é eliminar um monte de tarefa burocrática, manual, repetitiva, que dificultava muito a vida de todo mundo, dificultava até o acesso. Se um advogado estava com os autos, o outro não podia estar, o perito não podia estar. Quando as audiências foram perdidas, os advogados não devolveram os autos, o TST tinha sumo a respeito de não devolução de autos. Criava-se uma complicação e aborrecimentos no dia a dia que o PJR eliminou, isso efetivamente eliminou. E talvez, nesses aspectos, as pessoas não queiram voltar para o processo físico, porque ele é desgastante fisicamente. Ele é físico. mas nem tudo são flores, ou nem tudo é flore. Tudo tem um lado ruim na vida. Tudo tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Um lado ruim de um processo eletrônico, de qualquer atividade eletrônica, é a ansiedade que a gente tem, é a sensação de se estar presente o tempo inteiro online. É como se o servidor, o juiz, o advogado, as partes, tivessem que estar conectados às 24 horas por dia, como a máquina está. Nós estamos nos robotizando. Essa que é a verdade. Então, eu digo que isso é um lado ruim do PJR, mas esse é um lado que precisa ser trabalhado. A tecnologia é essa. Não tem jeito. O caminho é sem volta. Mas isso precisa ser trabalhado, ou pelo menos melhor trabalhado. E o que é acrescentar? Vamos lá. Vamos ver o que é que eu penso disso. Eu acho que são vários fatores. O primeiro fator que eu vejo é que nós somos uma geração de transição. E é verdade. Então, a gente foi mais custoso e está sendo mais doloroso essa adaptação. A gente vinha de um processo tradicional físico e de uma hora para outra virou para o digital. É a questão, se as pessoas estão adoecendo mais ou menos, eu acho que isso é uma questão muito médica também. eu acho que tem que ser feito um trabalho sério em cima disso por parte dos tribunais. Uma avaliação séria se de fato as pessoas estão adoecendo, se o processo judicial eletrônico é o responsável por isso, tanto física como psicologicamente. Até porque fisicamente você podia pegar o processo físico e ficar sentado no sofá, na rede e olhando o processo. Hoje você tem que ficar numa cadeira de frente com uma tela. E às vezes uma tela pequena e às vezes você bota duas telas, três, usando o mouse e às vezes não resolve o problema da ergonomia. Mas para a nossa geração isso é custoso. Para a nova geração eu não sei, você vê os meninos aí ficam 12 horas jogando. Senta na frente do computador e fica... Minha filha se formou em direito e não tinha um livro. Era tudo... É livro, só livro digital. Tinha uma biblioteca enorme. Ela não queria nem pegar o peso de um livro. Ela queria ficar olhando um Kindle que é muito mais leve do que aquele livro de 300 páginas. Então, eu acho que tem um fator geracional muito importante aí. Naquela época, Fabiano, você via que o processo demorava um pouco, o processo era físico. Hoje, se a pizza atrasa 15 minutos, já tem um dislike ali para o sujeito, para a loja, porque a pizza atrasou 15 minutos. Então, essa nova geração também não vai se conformar com o tempo que a gente levava para dar a prestação juridicional há 20 anos atrás. Essa geração aí é muito mais dinâmica do que isso. Então, são vários fatores. De fato, são vários fatores, mas eu acho que a nossa geração sentiu muito. A geração que já pegou o processo judicial eletrônico aí em pleno curso talvez tenha sentido menos do que nós sentimos. É possível isso. agora eu acho que tem que ter um trabalho, tem que ter um limite, tem que ter um limite em frente à tela. Eu acho que tudo isso é válido, porque tudo que vem de forma exagerada até coisas boas podem acabar fazendo mal. Talvez a gente seja realmente uma geração de transição, como você disse, Firmo, mas nos grupos de WhatsApp de juízes e servidores, existem gerações mais recentes, grupos mais jovens que utilizam e fazem circular com gigantesca frequência memes sobre o PJE. Entre os diferentes memes, tem um que eu gosto particularmente que diz que é preciso tomar rivotril para lidar com as intercorrências do PJE, com as interrupções. tem um outro que é ótimo, que é um sujeito nadando e diz o PJE nada, nada, nada. Todas essas circunstâncias que aparecem. Eu fui gestor do PJE e as pessoas me ligavam domingo de manhã para saber se o PJE estava online. Eu estava na praia domingo de manhã, mas a pessoa estava me ligando domingo de manhã. O PJE caiu? Eu digo, colega, eu não sei se o PJE caiu, eu não tenho nem que dizer isso. O que eu queria perguntar para vocês é um pouco assim, essas críticas são exageradas? Eu sei que o meme é uma crítica fácil, mas essas críticas são exageradas? Veja bem, eu vou dar uma resposta mais ou menos técnica dentro daquilo que a gente quer responder. Quando o... Inclusive, uma explicação técnica que o pessoal da área técnica me passa e é bom a gente divulgar isso. Quando o PJE foi desenvolvido, aquilo que eu falei lá atrás no início aqui de nossa conversa, nós tivemos que desenvolver infraestrutura para todos os regionais. E ao contrário do software, que é o mesmo para todos, a infraestrutura não é igual em todos os tribunais. É como se você tivesse vários celulares, dando um exemplo aqui, fosse instalar um aplicativo e ver essa mensagem lá. Esse aplicativo não é compatível com o seu celular, é com o celular do vizinho. E isso ocorre também aqui, não pense que ocorre. a gente desenvolve o sistema dentro de uma realidade de um determinado hardware que quando a gente faz essa distribuição nacional, muitas vezes ocorrem incompatibilidades com o sistema local. Você tem interrupções também causadas às vezes por falha mecânica lá dos sistemas de infra, porque eu já percebi isso várias vezes, porque o no-break da sala-cofre quebrou, porque o ar-condicionado da sala-cofre quebrou e esquentou, porque faltou luz e o gerador não entrou. São questões físicas que não têm nada a ver com o software. O que eles me explicaram é que 90% das interrupções do PJE não têm relações com o software e sim com sistemas físicos. Isso nós pretendemos resolver a partir de agora. Nós estamos tentando migrar esses sistemas que eram físicos para a nuvem. A nossa expectativa, a nossa grande expectativa é que com isso essas interrupções que são de fato um grande reclame dos usuários dos sistemas, elas deixam de ocorrer ou corram na verdade com uma frequência muito menor do que essa. Fabiano, quer acrescentar? Eu vou falar agora que eu adoro um meme também que quando o Elon Musk ia comprar o Twitter, comprou, descontrou, ainda está nessa confusão, alguém colocou assim, Elon Musk compra o PJE também. Essa é uma das melhores, eu acho, até que seria uma solução sensacional. Se a Microsoft, a Google, a Apple comprassem, tenho certeza absoluta que nós teríamos alguma coisa muito melhor. Mas eu não quero fazer um patrão de advogados de ar, mas ao mesmo tempo um defensor do nosso PJE. a gente sofre por ser o homônimo do PJE do CNJ. Muitos dos memes e muitas das críticas que são feitas ao PJE, elas são feitas ao PJE do CNJ. A gente não sabe diferenciar o que é PJE do CNJ ou o que é PJE da Justiça do Trabalho, porque eles dois chamam PJE, apesar de serem completamente diferentes, eu já falei sobre isso. Então, a gente ainda paga as críticas de um sistema que não é nosso, mas que tem o mesmo nome que o nosso. Isso também tem que ser considerado. Agora, isso que o Firmo comentou é um problema, porque, em geral, a aplicação ao PJE, ele não é problemático. Problemático é porque lá no data center do TRT-17, no data center do TRT-18, no data center do TRT-22 do Piauí, deu algum problema na infraestrutura. E aí, o PJE do Piauí caiu. Os outros estados estão funcionando normalmente. Então, essa multiplicidade de infraestrutura que o Firmo comentou, no futuro, havendo uma unificação disso em nuvem, com aplicação só, a tendência é acabar. E também, o que o Firmo disse, também é muito importante. Às vezes, a indisponibilidade do sistema se decode de uma programação de manutenção do sistema, que é feita, geralmente, nos finais de semana, para que não se atrapalhe no dia a dia, a rotina. Só que as pessoas transformaram o final de semana em dia de semana. A pessoa está domingo de manhã trabalhando e é essa situação que modifica tudo. Se você coloca que o PJE vai estar disponível no final de semana, não deu, não dá, as pessoas, como se fosse necessário trabalhar 24 horas por dia. Eu repito, é exatamente essa questão dessa robotização que nós estamos vivendo. Ninguém mais quer ficar um segundo com o sistema indisponível. Tem que estar disponível o tempo todo. As pessoas reclamam. Nós rodamos os jobs, por exemplo, que são rotinas de atualizações internas, de madrugada, que, teoricamente, todo mundo estaria dormindo. É a hora da gente estar dormindo, com exceção dos trabalhadores que têm que trabalhar em atividades noturnas. A maioria dos seres humanos era para estar dormindo. Três horas da manhã, quando roda o job, era para estar todo mundo dormindo. E a pessoa está lá trabalhando, fazendo atividades lá. De manhã está fazendo também, no domingo está fazendo também. É essa loucura que a gente tem comentado. É, eu fico imaginando o que essa loucura vai proporcionar em termos de futuro. E como a gente está caminhando para o fim desse bate-papo, dessa conversa que eu queria, eu adoraria poder prolongar mais, mas a produção está aqui assoprando no meu ouvido, dizendo que está chegando na hora que estamos chegando nos 60 minutos. Eu queria tentar fazer, como última pergunta, um exercício prospectivo. Dez anos atrás, o PJE entrou nas nossas rotinas, eliminou o papel, e hoje a gente está, como disse o Firmo, fazendo uma reconstituição do passado, pensando a partir do presente. Eu queria tentar usar o presente para pensar o futuro e a gente tem aí uma referência icônica que é a agenda 2030. Dá quase uma década para frente, afinal de contas estamos em 2022. A pergunta que eu faço para vocês é como é que vocês acham que será o trabalho judicial em 2030. Que tipo de processo eletrônico a gente vai ter em 2030 ou será que vão aparecer aquelas pessoas que querem o retorno ao papel e a gente vai andar de volta para o papel? O Fragale é uma pergunta difícil de futurologia, né? Ray Cousa, que é aquele futurologo, que foi CEO da Microsoft, ele disse em 2029 o computador vai passar no teste turning que a gente não vai saber se a gente está falando com uma máquina ou se a gente está falando com um computador. Eu já fui atendido por um robô da Claro que eu passei dois minutos conversando com ele achando que estava conversando com o ser humano até que o teste turning falhou e eu entendi depois de dois minutos que eu estava conversando com um robô atendente da Claro. Até o tempo de resposta do desgramado era perfeito. Então, se nós pensarmos que uma inteligência artificial em 2029 segundo a futurologia do Ray Cousa que foi CEO da Microsoft e da IBM também. Se estiver correta em 2029 não são 10 anos são 7 anos ou praticamente 6 anos para frente e pensando que uma tecnologia de ponta demora uns 5 anos para chegar na base em 10 anos o que eu imagino é que nós possamos ter uma inteligência artificial capaz de transformar a forma como nós lidamos com o processo. Nós vamos ter efetivamente na minha opinião num curto espaço de tempo uma robotização imensa isso vai acontecer nos próximos 2, 3 anos uma automatização de atividades de forma robusta grande isso vai acontecer com servidores migrando de atividades que ainda tem um cunho mecânico para estritamente cunho intelectual e em 2029 ou 2035 essa migração ela passa a ser mais refinada porque o computador passa a sugerir as decisões ele passa a entender o complexo e tende a captar no universo de uma base de dados qual é a solução mais adequada ou qual é a solução mais propícia que está sendo adotada será que nós vamos ser meros revisores de sugestões de máquinas ou será que nós vamos continuar ainda exercitando o intelecto na capacidade decisória qual vai ser o papel do juiz dentro disso o juiz vai ser um validador de sugestões robóticas ou o juiz vai ser ele próprio o instrumento de decisão como é hoje eu não sei responder isso eu sei responder que provavelmente eu imagino que nós daqui a 10 anos nós tenhamos estruturalmente um poder judiciário completamente distinto eu não vejo mais como sustentar o conceito de jurisdição eu não vejo mais como se sustentar o conceito de juiz natural eu não vejo mais como se sustentar as gigantescas estruturas físicas dos tribunais dentro de uma realidade que está se tornando virtual né então o acesso com melhorias com implementação do 5G em 10 anos talvez até o 6G me parece que a mudança estrutural ela vai ser muito mais visível muito mais palpável do que uma mudança no trabalho apesar de que a inteligência artificial em algum momento eu acho que eu já vou estar aposentado mas em algum momento ela vai entrar e quando ela entrar nós vamos ter que repensar muita coisa porque aí o próprio modelo do judiciário precisa ser revisto eu acho que vai por aí obrigado Fabiano eu não tenho a menor ideia do que vai dizer sou muito sincero mas eu acho que independente do que venha a ocorrer a inteligência artificial é uma realidade ela está vindo aí mas o fator humano é importante acho que nenhuma máquina vai conseguir fazer determinadas avaliações que nós fazemos subjetivamente você tem duas situações que aparentemente são são semelhantes mas naquelas situações tem pequenos detalhes pequenas nuances né que faz o juiz perceber uma diferença que talvez a máquina não venha a perceber nem agora nem no futuro né então isso me assusta de fato me assusta a possibilidade de você ser total ou parcialmente avaliado julgado por máquinas por algoritmos isso é uma coisa assustadora não pense que não é mas é assustadora pra mim pra você pra Fabiano né como pra gente talvez seja assustador entrar num carro aí da Tesla que sai andando sozinho no meio da rua mas que meu filho diz que andaria de boa então talvez não seja pra próxima geração mas pra mim ainda é ainda é uma coisa assustadora você ser julgado por uma máquina né em algum momento sem aquele fator de diferenciação que eu acho que que só os seres humanos possuem e provavelmente dificilmente deixarão de possuir e será substituído por uma máquina obrigado firma definitivamente PJE desmaterializou o nosso instrumento de trabalho houve o sonho de uma justiça sem papel que parece ter efetivamente se transformado em realidade não há mais fichas de acompanhamento processual o balcão de atendimento presencial foi esvaziado e até mesmo a numeração processual ganhou novos contornos o cenário descrito por beijo 2348 barra 72 parece fazer parte de um passado longínquo construir um roteiro cinematográfico a partir de um processo judicial trabalhista exigiria hoje outros elementos talvez impensáveis quando Walter Rogério realizou seu filme quem sabe não podemos escrever juntos o roteiro desse novo filme ainda por ser filmado obrigado Fabiano obrigado firmo por compartilharem seu conhecimento e sua experiência obrigado por fornecer ao nosso ouvinte material para pensar o impacto da desmaterialização proporcionada pelo PJE fica aqui o convite para um retorno para prosseguirmos com a discussão para talvez escrevermos um roteiro ou apenas para batermos um papo sobre o futuro da justiça do trabalho bem como fica o convite para que o nosso ouvinte ouça os demais episódios do Jurisdição Fluida o podcast do projeto Desmaterialização Territorializada Redefinindo as Fronteiras do Trabalho Judicial até a próxima Tchau 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 Tchau